Música Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem vindos Galera, é o seguinte, estamos aqui no Fusão Horizon 5, aqui no canal do Nego E hoje eu vou continuar com a nossa saga, a nossa seriezinha aqui falando sobre a corrida de Golias Hoje eu vou atualizar um vídeo para vocês sobre a tunagem e o carro específico para você fazer a corrida de Golias Que você vai obter um resultado melhor aqui no game Já começando para vocês, o carro que eu estou sempre usando para fazer a corrida de Golias É o sexto elemento, o Forza Edition Ele é um carro aqui que possui edição Forza E ele tem, cara, as habilidades dele são praticamente todas dobradas, o tanto que você vai ganhar Tanto que aqui atrás da minha tela está escrito o que? Forza Edition, aumento de habilidades Agora, se você for em um carro normal, você vai ver que ele não vai ter aumento de habilidades nem nada Ou seja, por isso que sempre quando a gente vai fazer alguma corrida querendo ganhar mais pontos, mais habilidades A gente foca em um carro Forza Edition, beleza? E na minha opinião, o melhor que temos para fazer esse tipo de testes aqui no game é o sexto elemento Show de bola Então você vai pegar ele A minha tunagem, o que eu fiz, velho? Deixa eu até entrar aqui e já mostrar ela de uma vez Para a gente ir falando aí sobre ela bem rapidinho Para vocês conseguirem colocar ela Primeiramente, para quem quiser pesquisar a minha tunagem É só pegar primeiro o carro Se o elemento Forza Edition E aqui no pesquisar, no buscar Aqui você vai vir no código de compartilhamento E digitar esse código aqui, olha Lembrando que você pode pesquisar pela aba do criador também Mas é esse código aqui 259, fechou 882-593-259 Depois disso é só buscar E você vai conseguir achar a minha tunagem aí, tá bom? Ela está escrita aqui Golias AFK 2022 Deixa eu ver se está aparecendo aí É, Golias AFK 2022 E aqui atrás tem minha fotinha, tá bom? Canal do Negro com dois O E é dessa forma aqui Que você consegue fazer a corrida do Golias aí 100% Eu vou ensinar daqui a pouquinho também Se você quiser ir na aba do criador É só pesquisar assim, ó Canal do Negro com dois O no final Só que aqui vai aparecer um monte de tunagem Porque eu já apaguei a tunagem Só que elas não desaparecem, velho O jogo buga Lembrando que se você pesquisar pelo nome do criador Não vai ser a corrida Goliat AFK 100% Igual está aqui Tem um monte com esse mesmo nome, tá vendo? Só você procurar a 2022 Golias AFK 2022 é essa Goliat AFK 100% não é essa É essa daqui Que eu passei o código pra vocês já Galera, o macete que eu usei aqui Pra tunar isso aqui Não foi... É, cara Foi nada demais Eu deixei dessa forma aqui Pra quem quiser aplicar essa mesma configuração Em outros carros Pra ver se vale a pena Pra ver como é que fica, tá? Claro, você vai ter que fazer algumas alterações Mas eu tô deixando aqui a tunagem personalizada Pra vocês Caso você queira brincar Fazer alguma coisa diferente no seu Mas no geral, velho A tunagem não tem nada demais, tá bom? O macete dela É só você deixar o carro na sétima marcha Só isso E deixar a tunagem personalizada Da forma que eu deixei ali O aprimoramento personalizado aqui também Não vai fazer tanta diferença assim É só você não subir tanta classe do seu carro Pra ele não voar lá na frente E acabou, velho Depois é só você ir na corrida do Golias Eu vou até aqui buscar pra vocês Ah, e lembrando que essa tunagem Você vai ganhar 12 pontos de habilidades Por cada volta, tá? Vamos lá Deixa eu ir até na corrida aqui pra vocês Eu vou pesquisar aqui os meus eventos Deixa eu tirar o mouse aqui da frente Então aqui no canal A gente tem a corrida do Golias aqui De 50 voltas, tá vendo? Tem a de 1 volta Beleza Tem a de 20 voltas Tem a de 10 voltas E a de 30 Agora que eu já tirei um print de tudo Eu vou aqui na de... 1 volta? Não, eu vou aqui na de 10 voltas Vamos ver no que que dá Bora Aqui na dificuldade Sempre como eu falo pra vocês Deixa dessa forma aqui Tá bom? Tudo no automático Só o câmbio que você vai deixar manual Tá bom? Só isso não tem erro nenhum Ah, e lembrando Uma coisa que eu esqueço de falar De vez em quando É que deixa aqui a vibração do controle Não, tá? Deixa não Porque se vibrar vai dar ruim Pra você deixar no automático aqui No geral, velho É só ir a corrida Só aproveitar agora E deixar ela aqui no automático Vem aqui na sétima marcha, né? E deixa só na sétima Fechou Como tá no campo manual Não vai sair da sétima E agora eu vou até deixar alguns pontos aqui Porque eu gostei dessa turnagem que eu fiz Pra vocês verem como é que faz a virada perfeita A primeira volta, galera Sempre a gente tá ganhando ponto de habilidade normal Igual vocês estão vendo aí Só que esse vídeo aqui Eu vou deixar a segunda volta Pra gente ver como é que tá Se tá quebrando Eu tô achando que a Playgrounds Igual eu fiz meu vídeo de 50 voltas Que na segunda volta da corrida AFK Você não ganha mais ponto de habilidade Vou fazer esse teste aqui com vocês agora também Aí, galera Virada perfeita Igual vocês viram aí agora Então a turnagem tá linda Essa virada aqui também é importante Essa daqui todo mundo bate Sai subindo lá pra cima E aqui na turnagem Tá passando perfeitinho Agora que eu lembrei Quase que ela passa despercebida aqui Ah, galera E tem uma parede aqui na frente Ó, essa daqui, ó Tava até esperando Essa daqui toda a turnagem bate A minha Tá quase batendo Mas não tá não, tá? Chega bem pertinho Mas não bate Beleza? E aqui como vocês podem ver Tá computando tudo direitinho Os pontos que a gente tá ganhando Tá dando pra ganhar Agora eu quero ver se para na segunda volta, velho Como é que vai funcionar? A segunda volta termina Começa ali na frente Então vamos ver Vamos ver o que é que vai dar E terminando aqui a segunda volta Tá tudo tranquilo, tá, galera? Eu fiz até duas Só pra confirmar aqui Olhando direitinho Mas tá valendo Tá tudo tranquilo Deixa eu ver o tanto de pontabilidade Que eu ganhei Vamos ver Deixa eu ver Cara, agora Vocês podem ver, galera Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês Tá vendo que parou de subir o tanto de pontabilidade Que eu tô ganhando? É isso que a Playground desenergou Então assim Quando você deixa a corrida AFK Quando você fica apertando só o botão de acelerar Os pontos somem depois da segunda ou terceira volta Igual vocês estão vendo agora Era pra tá subindo muito o ponto de habilidade Tá vendo a zoeirinha, ó? Cadê? Olha lá, viu? Essa zoeirinha é quando você consegue o ponto de habilidade Porém a Playground desnerfou, tá bom? Então não vale a pena fazer mais de duas voltas na corrida de Golias Pra você que tá mirando o ponto de habilidade Porque a Playground realmente nerfou Eu fiz minha corrida de 50 voltas E eu pensei que tinha acontecido algum bug Mas esse é o novo nerf Depois eu vou fazer um vídeo com vocês Mostrar na primeira, segunda, terceira Tudo Um monte de voltas Mas igual vocês veem, ó Não tem mais ponto de habilidade Deixa eu ver se eu apertar pro lado e pro outro Será que volta? Peraí que eu tô fazendo uns testes aqui Não, não volta Ah, voltou Tem que apertar algum botão do manete Aí volta tudo Mas se você ficar só no volante aqui Não dá, cara Que doideira, hein? Você tem que passar a marcha, né? Na verdade Isso, isso Beleza Deixa eu voltar pro menu Provavelmente eu vou ter ganhado só 12 pontos de habilidade E eu vou estar com 24 Deixa eu mostrar pra vocês na íntegra Mas a tunagem funciona 100% Tá, rapaziada? Funciona tranquilão Vamos ver aqui Deixa eu ver Ah, deu um pouquinho mais Deu um pouquinho mais Deu 31 Então assim, pegou 12 pontos de habilidade Que é de uma volta Mais a metade da segunda Por aí Depende muito do tempo, né? Mas basicamente a tunagem é essa Então, inscreva-se aí no canal Deixa o like e ativa aquele sininho Se você tiver alguma tunagem melhor Comenta aqui embaixo Pra gente trocar aquela ideia, tá bom? A gente sempre se ajudando Sempre fazendo aquela resenha E o código das corridas de Golias Vai estar tudo aqui embaixo E também o código do carro Vai estar aqui embaixo pra vocês Abraço, nego Atémo junto sempre Valeu e fui!